Isso é para acessar a sala virtual de aula e atividades, por isso é necessário que todos façam o cadastro, estudantes de cursos técnicos, atenção para o prazo. Do dia 22 ao dia 26 de outubro, na plataforma ava.ifpr.edu.br, mas é claro, essas informações estão lá no site do Campos Palmas, tem inclusive um tutorial que os alunos podem seguir para ajudar, e se não, mandam a sua dúvida, o pessoal do apoio vai ajudar. Os alunos do ensino superior também precisam fazer o seu cadastro. Inscrever-se, matricular-se, digamos assim, nas disciplinas do semestre 2021, porque nós só finalizaremos o semestre 2021 na metade de novembro, então ainda tem que se matricular nos componentes que estavam disponíveis lá no início de 2020. E para os alunos do ensino médio integrado, eles devem fazer, então, as inscrições para os componentes disponíveis no início de 2021. É que o ensino médio é anual e os cursos superiores é semestral. É importante que todos se inscrevam. É a forma de o aluno manter o vínculo com a instituição. Ah, mas por alguma razão o aluno depois decidiu trancar, ele não vai mais continuar, ou em alguns casos, às vezes acontece, ele passou em outra instituição, ele pode pedir transferência. Para isso, ele precisa estar, então, matriculado, ativado no sistema, para depois poder fazer o trancamento. Isso tudo precisa ser feito para a retomada do calendário de atividades, a partir do dia 30 de outubro. O ano letivo 2020, né, nós tivemos com ele suspenso, depois com o período de atividades remotas, né, chamadas de APNPs, e essas atividades não eram obrigatórias, né. Porém, com a retomada, então, do calendário, agora, a partir do dia 30 de outubro, as atividades passam a ser obrigatórias.